Os trabalhadores do transporte coletivo de Porto Velho se reuniram em assembleia para discutir a respeito de uma possível paralisação. Francinei Oliveira, presidente do Citetuperon, diz que a categoria não está reivindicando aumento salarial, mas sim buscando maneira de garantir que os direitos previstos em acordo entre o sindicato e o consórcio sim permaneçam. É, só para informar a todos, é que essa assembleia, essa discussão que a gente está tendo aqui não é para aumento de salário, e sim para que os nossos benefícios, nossos pagamentos sejam pagos em dias. E a empresa, como a empresa entrou com um contrato de rescisão de contrato contra a prefeitura, ela vem ao longo do tempo dizendo que não tem mais condições, não tem mais condições e sim. O trabalhador, ele está, se sente amedrontado pelo fato da época da Rio Madre e Três Marias, porque começou assim e deu o que deu, até hoje tem mais de 800 pais de família que não recebeu suas rescisões. Alguém já foi demitido? Olha, chegou informações agora há pouco, após a assembleia da parte da manhã, que a média de 30 trabalhadores pegaram as contas. Não é ainda uma informação exata, a gente vai investigar, ver se realmente procede essa informação, e junto com o nosso jurídico nós iremos tomar nossas decisões cabisas. Ainda de acordo com o presidente do sindicato, a greve inicia na próxima segunda-feira, dia 21, com 100% da frota paralisada. O encaminhamento, 72 horas, com certeza a gente vai estar aí a partir de segunda-feira, e o encaminhamento seria de 100%. Ainda de acordo com o presidente do sindicato,